Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 8 de dezembro de 2023. Sobre atualizado, a gente vai falar sobre o caso de um brasileiro, de quatro autores, de um roubo em uma relogiaria em Tóquio, que agora saiu a condenação, e vocês vão pegar aqui a informação atualizada sobre a condenação do brasileiro, mais informações e atualizações sobre o esquema de corrupção que vem atingindo o Partido Liberal Democrata do Japão, e mais outras informações com relação ao bônus de inverno, e então, já sabe, fica até o final do vídeo, clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o trabalho, e vamos começar pela manchete aqui, porque uma hora a conta chega, e chegou rápido para o brasileiro, que foi um dos responsáveis pelo crime de roubo à relogiaria em Tóquio. E agora, como vocês podem ver, vou já passar aqui algumas imagens, mas realmente temos a confirmação de que houve a sentença, e são seis anos de prisão. Pois é, um roubo a uma relogiaria, seis anos de prisão em regime fechado. É exatamente isso que o Japão está propondo, e o brasileiro, que vocês podem ver através das imagens, vai recorrer da sentença. Não julgando que essa sentença é apropriada, considerando o nível de problema que foi gerado, o brasileiro contesta, juntamente com a sua equipe de defesa, a penalidade que foi imposta. O Japão realmente é um país que é implacável na penalidade. Como vocês podem ver, mesmo um réu primário pode ser condenado a seis anos de regime fechado. Isso, por exemplo, acontece às vezes no Brasil com crimes hediondos, né? Porque depois de seis anos, por exemplo, mesmo com uma pena de doze anos, quinze anos, em seis, sete anos de regime fechado, por exemplo, o preso pode ficar no semiaberto e depois no aberto. Então, a penalidade no Japão é muito mais rígida do que no Brasil. E por esse motivo, obviamente, seis anos de regime fechado para um rapaz de 20 anos de idade, Fica aqui a mensagem para todos. Será que o crime compensa? Até porque, dos valores que foram subtraídos, praticamente não se levou nada, porque eles foram capturados logo na sequência e uma fuga totalmente esdrúxula. E uma pessoa que teria aí a condição de poder se desenvolver, poder trabalhar, ganhar mais de dois milhões e meio de ienes por ano, se submete a esse tipo de lucro rápido para tentar resolver algum problema específico. Então, realmente, como vocês podem ver, a conta chegou e chegou rápido para esse brasileiro. E antes da gente falar da campanha de bônus de inverno, que está aquecendo o mercado japonês, a gente vai falar sobre a campanha do Black Friday. Pois é, o Black Friday já passou, mas a campanha continua. Pois é, Black Friday que vai até meados de dezembro. Agora a gente tem vagas até o dia 11 de dezembro, até o retorno no final de fevereiro, começo de março. A promoção do Black Friday está muito boa, realmente. Air France, Suisse, KLM, Lufthansa e Etiópia com preços imbatíveis. Principalmente para você que quer comprar passagem partindo do Brasil. Então, manda mensagem aqui em cima, DD119303001. Se estiver no Brasil, coloca mais 55 na frente. As cotações são feitas exclusivamente por mensagem de WhatsApp. Então, vamos lá falar do bônus de inverno que está agitando o mercado. A gente tem aí que o bônus de inverno, dessa vez, vai ser em média de 700 mil ienes. Então, isso vai gerar aí, realmente, um inverno bastante generoso. O presente de Natal está garantido. Mas, a gente sabe, a gente não precisa ficar falando de forma irônica aqui, que a maioria dos brasileiros não recebe bônus de inverno. Infelizmente, para os trabalhadores temporários de fábrica e aqueles que não são funcionários efetivos, o bônus não é pago na maioria dos casos, infelizmente. Mas, aqueles que recebem um bônus, ele gira e começa a partir de 300 mil ienes, dependendo do local de trabalho. Mas, para aqueles que trabalham em escritório e têm um salário um pouco maior, pode chegar a 700 mil ienes. Ou aqueles que têm uma patente mais alta no trabalho, quando fazem trabalho em fábrica. Então, é uma atualização importante para vocês saberem. O valor aumentou com relação ao ano passado. Então, o bônus esse ano vai ser mais recheado, tornando o inverno um pouco mais agradável. Agora, um escândalo de corrupção que não para, não para, não para de ter implicações. Mas, políticos do Partido Liberal Democrata estão sendo expostos, depois de receberem o Caixa 2 para sua própria remuneração e benefício. Mas, dois políticos, então, foram expostos e colocam o Partido Liberal Democrata numa pressão inédita, de que, não somente pela sua própria incompetência, vem recebendo muitas críticas, mas agora, por esquemas internos e obscuros de corrupção, a situação está cada vez mais sustentável para o atual primeiro-ministro Fumil Kishida, que se absteve de qualquer conhecimento sobre o que acontece nos bastidores do Caixa 2, do Partido Liberal Democrata. E Kishida da corda bamba, né? Agora, o Matsuno, que participava, sim, de parte da gestão do governo, também acusado de corrupção. Pois é, a situação está ficando tão insustentável que eu não sei se o primeiro-ministro vai conseguir se manter no cargo por muito tempo. Assim como a hegemonia do Partido Liberal Democrata está, sim, ameaçada. E mais informações também sobre a economia. Agora a gente vai falar sobre a questão da contração econômica. Pois é, a conta também chega. Esses empréstimos que o Japão fez investindo em empresas que acabaram quebrando durante a pandemia e não vão conseguir pagar os empréstimos. E mais problemas com relação à política econômica, que não acabou favorecendo a entrada de capital estrangeiro. O iene se desvalorizou de forma bastante perigosa, desvalorizando, assim, as empresas do Japão e aumentando os custos de importação. Então, como vocês podem ver, as despesas ficam muito mais caras para poder operar no Japão, mas os serviços continuaram baratos, assim como os produtos do Japão. Apesar disso, existe uma tendência de elevação do preço do iene, principalmente com relação ao dólar. Mas isso não é por competência do Japão, e sim por mudanças que estão acontecendo no mercado externo. O banco, no caso o Fed, nos Estados Unidos, pretende, pelo menos segundo as especulações do mercado, reduzir a taxa de juros, quebrando uma tendência recente e, consequentemente, fazendo com que os dólares investidos nos Estados Unidos pudessem ser direcionados para países com investimentos atraentes e seguros, como é o caso do Japão. E é por isso que o iene pode se valorizar nas próximas semanas com relação ao dólar. E agora, mais informações também sobre um caso bastante complicado. Uma menina do ensino médio teve um sonho, um sonho divertido, que era justamente de assassinar um coleguinha de escola. Isso aconteceu em Aitken, na cidade de Randa. Em Randa, então, como vocês podem ver, uma escola secundária, uma estudante realmente foi para as vias de fato e acabou esfaqueando um coleguinha de escola que não morreu, apesar dos graves ferimentos. Depois de uma entrevista pela polícia, investigação que foi feita com essa estudante, ela confessou que teve um sonho e que parecia bastante divertido. Realmente, como vocês podem ver, isso é um caso de psicopatia bem complicado. E mais informações também sobre colegas de imprensa. Pois é, que o Do News, um dos órgãos mais conceituados e que investem mais em notícias na Ásia, teve dois chefes da sucursal de Seul, na Coreia do Sul, acusados de desviar mais de 57 milhões de ienes. Ou seja, não estavam limpos e não somente isso danificaram a empresa. Como vocês podem ver, mesmo órgãos de informações, de notícias, também têm problemas. E a NHK traz, sim, o calcanhar de Aquiles do seu arquirrival Kyodo News. Enquanto isso, mais informações sobre o clima. A gente vai ter aí uma nuvem de poeira amarela, mais uma vez, que vai acontecer a partir do dia 10. E o calor deve perdurar aí no Japão, pelo menos na próxima semana. Temperatura agradável para essa época do ano, um verão atípico, um inverno atípico, né? Então, realmente, um inverno bem mais quente do que havia se previsto inicialmente. E para vocês aí que estão buscando oportunidades de emprego no Japão e são descendentes de japoneses até terceira geração, não esqueça de entrar em contato conosco. A gente tem vagas de custo zero às melhores oportunidades do mercado. Para entrar em contato é muito simples. Manda mensagem no WhatsApp ou entra no site da Agentsai Work e se cadastre nas principais vagas disponíveis para vocês. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, porque todos os dias, vocês já sabem, tem vídeo novo aqui no canal. Tudo sobre o Japão. E até o próximo vídeo. Obrigado.